E aí, bora dar uma caminhada? Faz bem, hein? Alivia o estresse, abre os poros, normaliza os batimentos cardíacos, a paisagem é legal, mesmo que não seja, mentalmente você visualiza e pensa que sua saúde vale muito, certo? Não desiste não, desiste. Tá com problema de saúde? Bora caminhar! Fui!